A CIDADE NO BRASIL Em minha casa, para tirar de dentro da minha filha isto que está acabando com ela e comigo. A CIDADE NO BRASIL 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 É com açúcar? Não, puro com adoçante. Puro com adoçante. Aqui está a adoçante. Puro com adoçante. Puro com adoçante. Senhora Farias, eu entendo a sua ansiedade, mas antes de vê-la, eu gostaria de lhe fazer algumas perguntas para suportar. E se me permite também, eu gostaria de registrar em áudio, caso não lhe incomode. Sim, sem problema. Complemento do caso 055. Não, não, não. Há quanto tempo sua filha está com esse comportamento? Há duas semanas. Duas semanas? Duas semanas. E teria algum motivo para isso? Não sei se teria algum motivo. Há dois meses o pai dela faleceu e... Uma perda da mulher? Sim. Ela reagiu bem, sabe? Mas ela era muito ligada ao pai? Bastante. E talvez ela não tenha feito nada, tipo jogar ouija, jogar caneta, falar com os mortos, alguma coisa do tipo? Não, que eu tenha visto. Qual é a idade dela? Dezoito. Dezoito? Eu posso vê-la agora? Ah, sim. Vou te levar até lá. Ok. Registro da mãe. E aí? E aí? E aí? Obrigado. Senhora Farins, peço por me deixar sós com ela. Eu não farei nada de errado, mas creio eu que não levarei mais do que alguns minutos. Quando eu terminar de show. Tudo bem, Deus te ajude. Venha me ver, seu puto. Mais um arrombado pra vir até aqui. Quer me fuder ou vai só olhar? Qual é seu nome, Devon? Lúcifer! E com ela somos muitos. Eu tô sofrendo a cada momento. Uma dor maior que a outra. Veio com um dos seus brinquedinhos. O único que eu quero, tá dentro da sua calça. Isso sempre me endereça. O que a senhora Farins? Sim. Pode vir aqui, por favor. Quero testemunho do que vai acontecer. Resolvi? Ainda não. Eu terei que entrar numa luta física com Devon. Você vai agredir a minha filha? Não. Somente o corpo dela. Quando eu terminar, ela voltará ao normal. E tudo terá passado. em nome de Deus Todo-Poderoso, eu irei te mandar de volta pro inferno! Chega! Chega! Eu desisto! Chega! Mãe! A mãe me tira daqui! Mas o que houve com a minha filha? O demônio saiu dela? Ele nem sequer a possuiu. E antes de eu entrar pelo portão e te chamá-lo, eu já sabia disso. Como assim? Senhora Farins, quando o demônio está no lugar, ele tem o cheiro da presença dele. Não diria que é um mau cheiro, mas é um cheiro de que algo sobrenatural está no lugar. Antes de chegar aqui, eu já sabia disso. E a julgar pela atitude dela, ela simplesmente reproduziu o que viu nos filmes de terror. Quando eu entrei pela porta, aqui pelo quarto, vi que ela era muito apegada ao pai. E por último, Lúcifer jamais estaria aqui. Ele está ocupado demais com os ricos e poderosos. Ele jamais estaria num lugar como esse. Tudo que ela precisa é de uma mãe presente. Sim! E possivelmente, creio eu, de acompanhamento psiquiátrico. E por favor, pare de fumar. Suas mãos não guardam o segredo e muito menos ficam quietas. Tem três dias para enviar meu pagamento. Agradeço o café e, se não se importa, com licença. Tchau! 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 Tchau, tchau! 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 O que é isso? Vim pessoalmente para sentir e o cheiro do mal é forte Vim pessoalmente para sentir e o cheiro do mal é forte Vim pessoalmente para sentir e o cheiro do mal é forte Vim pessoalmente para sentir e o cheiro do mal é forte